Música Quinta-feira azul pra você, muito boa tarde, tá chegando o nosso Zonos da Bola com muitos destaques esportivos, principalmente os regionais Aliás, o futsal do Vale do Paraíba tá dando um verdadeiro show São José, Taubaté, Pindas, equipes femininas Na verdade, né Lucas, até esse fim de ano, a nossa maior esperança de títulos pra região vem justamente do futsal, né? Boa tarde pra você Exatamente, o futsal tá mandando bem em todas as cidades que estão participando, né? Que é o que a Larissa acabou de falar, Taubaté, Pinda, as meninas também estão voando São José tá voando, então vamos começar já o programa falando de futsal, então? Futsal, Pinda brilhou, e quem tá dando um verdadeiro show é ele O alemão, a gente, aqui ele é conhecido como bomba relógio A gente não sabe que ele pode prever o que ele vai fazer no jogo Mão Fomos felizes hoje por ter ele no nosso time, por ter feito os três gols Temos ter dado essa vantagem mínima, mas uma vantagem é considerável pra levar pra Ribeirão Preto Alemão, o cara, o dono do jogo Com a bola rolando, início de duelo truncado A primeira chance surgiu dos pés do time de branco Luiz Felipe saiu na cara do gol, mas chutou pra fora Com pouco mais de cinco jogados, o Pinda chegou e chegou bem Com o alemão certeiro pra abrir o placar em 1x0 O problema é que no lance seguinte, não teve sorno nem nada E sim, em parte relâmpago, 1x1 na ferroviária Pra travar o ataque dos rivais, Gêner fez a falta e tomou o cartão Ivan pra cobrança e... Alívio de Pinda De longe, Lucão pegou em cheio na bola e foi por corpo, hein? O mesmo rolou com o Cleitinho Nesse lance, o camisa 99 não chegou por um pezinho à frente Mas a virada do Pinda ganhava forma No momento, fominha do duelo, o alemão perdeu uma chance de ouro Mas pera lá, torcida O cara tá com crédito pra gastar Dez segundos depois, ele foi lá e marcou mais um 2x1 Pinda Em mais uma bela roubada de bola, o alemão deixou Guto na cara do gol Mas ele chutou em cima de Diogo Do lado de lá, Nando também ficou cara a cara com Diego Mas não conseguiu finalizar Sendo assim, fim de primeiro tempo e 2x1 no marcador Início de segunda parcial e Diego assim, na disposição pra afastar o Pinda Com Cleitinho na jogada, foi por pouco O alemão insistiu, mas também não rolou Joninho arriscou e Joe espalmou Na chegada de Barão, Beto pegou mal e a bola subiu muito Lateral cobrada, Inando mandou na trave E o time de Ribeirão seguia pressionando os mandantes Nessa roubada de bola, Cleitinho sozinho na jogada e na hora do dez Não deu Restando pouco mais de seis minutos, goleiro linha em quadra E confusão instaurada após esse lance Que rendeu até o cartão amarelo pra Torão Faltando três no cronômetro, Barão empatou com Beto 2x2 Na jogada seguinte, Cleitinho tentou a virada Mas viu a bola passar caprichosamente por fora Mas não faz mal Quem tem alemão tem tudo o bebê Na raça e no capricho, o camisa 12 mandou a bomba 3x2, Pinda Graças a Deus eu fui feliz Jogo muito importante, jogo pesado A gente sabia da qualidade da equipe do Barão Fui feliz com os três gols, podia ajudar a equipe a sair com essa primeira vitória Que era muito importante pra gente E foi assim, na emoção até o fim, que o time do Vale segurou o resultado E agora viaja pra Ribeirão em vantagem Eu não digo aliviado, mas a gente vai com a vantagem revertida De poder jogar por um empate lá pra classificação Mas a vontade e o ímpeto pra ir lá e conseguir a classificação Vai ser o mesmo que foi aqui hoje A determinação que a gente apresentou no jogo de hoje Aqui o Pinda é realmente um time que nunca deixa a desejar em vontade Tem um time realmente muito raçudo Sempre jogos emocionantes, né? Exatamente, e ontem se provou nessa semifinal Claro, destaque individual, o alemão Que aliás, há boas rodadas, tá jogando e jogando muito Quando o Torão brinca, né, que é uma bomba relógio Porque também já foi responsável por algumas bolas perdidas Mas é aquele excesso de vontade Fato é, o Pinda já saiu na frente Viaja na semana que vem pra Ribeirão Preto Tomara que dê tudo certo E que a gente confirme o primeiro semifinalista da nossa O primeiro finalista da nossa região, né? Sim, ó, eu vim de preto e verde hoje Em homenagem ao Pinda Vamos continuar no futsal? Vamos falar agora do Sub-20, São José venceu no Paulista Opa, opa, galera! Faz uma pose pra foto De quem está a um passo da semifinal do Paulista Sub-20 A festa dessa vez foi da base de Ozeense Que recebeu o AABB nas quartas de final Paulinho foi o primeiro a quase estrear o placar Pegou esse rebote de Lucas, mas o chute foi pra fora No escanteio rival, Felipe tentou duas vezes, mas a bola subiu muito Os visitantes queriam um gol Na primeira oportunidade, Murilo fez a defesa com os pés Na sobra, um bate e rebate até que Vini Feitosa conseguiu sair jogando No lance seguinte, o São José teve quatro chances de furar a defesa rival Mateuzinho, Vini, Paulinho e Breno ficaram no quase Em uma falha de Vitinho, a trave não deixou que Joãozinho comemorasse para o AABB E essa saída de bola do São José estava complicada Sorte que Murilo evitou o perigo Na resposta Ozeense, Mateuzinho recebeu livre, mas chutou prensado E a defesa rival afastou O time da casa teve a última chance na bola parada, mas que não resultou em nada Final de primeiro tempo, 0x0 no placar O São José voltou com tudo para os 20 minutos finais Renan chutou cruzado e a bola sobrou para Mateuzinho que... É, faz parte O camisa 99 tentou se redimir, mas o goleiro espalmou para escanteio Bola lançada para Renan O pivô, aos trancos e barrancos, foi trumbando com o defensor E mandou essa bomba por debaixo das pernas de Lucas para desafogar o placar 1x0 São José Na resposta, os visitantes tentavam o empate Mas Murilo não deixava passar nada E quando era exigido, estava lá para fechar a baliza Joséense Na parte final do confronto, o time rival se jogou com o goleiro linha E se deu muito mal Mateuzinho foi esperto, roubou a bola e fez esse gol da própria quadra Ampliando a vantagem para 2x0 E Breno, da mesma maneira, arriscou e a bola ainda bateu na trave antes de entrar Festa dos Joséenses, que levam a vantagem do empate para o jogo 2 das quartas de final Clássico não se joga, se ganha E a vitória dá moral para o jogo de volta Mas tanto para Rafael Carioca quanto Renan, a decisão ainda está em aberto Queria agradecer primeiramente a Deus por poder me abençoar Fazer esse gole da minha equipe E não tem nada decidido ainda, a gente vai jogar o segundo jogo na casa deles Essa vitória foi muito importante E a gente não veio de bons hesitados Vitória nesse primeiro jogo muito importante Uma grande equipe, que é a BB E a gente vai um pouco mais tranquilo Não tem nada garantido ainda A gente sabe que ele é muito forte jogando em casa Mas a gente vai um pouco mais tranquilo para esse jogo lá E a gente espera passo a passo Passar para a semifinal E um passinho de cada vez E quem comenta mais sobre essa fase gloriosa do futsal regional É ele, Antônio Carmo Vem pra cá Alô, amigos dos Donos da Bola Muito boa tarde Sejam todos bem-vindos aqui neste que é o mais tradicional programa esportivo Da TV do Vale do Paraíba Os Donos da Bola Estamos aqui, Carmo Pédia no ar Com toda a nossa grande equipe Para falar hoje de futsal Futsal no Vale do Paraíba está em alta, hein? Está bacana Tem o futsal feminino do São José Que já foi tetracampeão paulista E está de novo na final contra a Taboão da Serra Que é o time que rivaliza Com as meninas de São José dos Campos no futsal Futsal feminino é muito bom, viu gente? Tem um nível técnico legal O Brasil já teve a melhor jogadora do mundo eleita E a mandinha, aquela coisa toda É um jogo gostoso da gente assistir Boa sorte para as meninas do São José Que vão agora disputar o título mais uma vez O título paulista, né? No masculino, o São José ganhou bem Terça-feira do Santo André em tele 4x2 No ginásio Manuel Bosco Ribeiro Ginásio do Tênis Clube Primeiro jogo de uma semifinal do Campeonato Paulista Terça-feira agora vai para Santo André Joga pelo empate no tempo normal Se perder tem que ganhar na prorrogação Não tem saldo de gols, tá? E na Liga Paulista Ontem tivemos a largada da semifinal Com o time do Pinda Jogando lá no ginásio da Ferroviária E ganhando bonito Jogo apertado Mas foi uma bela vitória Sobre o Barão de Mauá Que não é de Mauá É de Ribeirão Preto Já foi campeão aí Recentemente, inclusive Numa grande final contra o Taubaté Pinda teve trabalho O jogo foi duro, difícil Mas Pinda conseguiu a vitória por 3x2 Tem a vantagem do empate no jogo da volta, né? E agora no fim de semana Tem o Taubaté Que vai jogar em Jaú Primeiro jogo Na busca de pelo menos um empate Para resolver tudo em casa Na semana que vem Enfim, o futsal do Vale do Paraíba Tem muita atividade Está em alta E você acompanha tudo aqui Nos Donos da Bola, tá bom? Amanhã eu volto Para a gente falar de basquete Aqui no nosso programa Combinadíssimo, Carmo Valeu, moleque Você é fera demais Continuar no futsal agora? Bora Mas semana que vem A gente vai definir tudo Principalmente terça e quarta-feira Por quê? Na terça O São José Joga contra o Santo André Fora de casa E aí define Quem avança para a final O Taubaté Fecha a série Também da semifinal Em casa E na quarta-feira Jogo em Ribeirão Para Pinda E Barão de Mauá Então terça e quarta-feira Descobriremos Desses três times do Vale Quais vão para a grande final, né Lucas? É, e agora falando da Liga Do Nacional do nosso futsal Vamos ver as quartas Como ficou Semifinais definidas Praia Clube Versus o Muarama E Jaraguá Contra Pato Esses são os quatro clubes Que conseguiram avançar Na competição E agora estão A dois passos da final Bora conferir Como foram os jogos De volta das quartas Entre Santo André E Praia Clube Uma verdadeira chuva de gols Abrindo os trabalhos Sempre ele Gilvan recebeu pela esquerda E marcou O empate foi marcado Pouco depois Com Luquinhas Nesse golaço Menos de 30 segundos depois Vira a virou Fabinho Ex-Taubaté Mandou na medida Pra rede Dois a um Pra ampliar a vantagem Gilvan marcou mais um Deixando a defesa rival No chão Três a um E fim de primeiro tempo Na volta do vestiário Não demorou Pro time da casa Chegar ao quarto gol Dessa vez Torres fez o dele Quatro a um E foi nessa cobrança Precisa de escanteio Que a defesa do Santo André Viu de camarote O segundo gol de Torres Até aqui Cinco a um Praia Clube No lance mais confuso E bonito do duelo Dá uma olhada Nesse gol de Ribeirão Briga pela bola na área Marcação praba E no rebote O time mineiro Não perdoou Seis a um Pra descontar o preju Golaço do Santo André Com Felipe Carvalho No ângulo Seis a dois E aí restando menos de 30 segundos Vem de novo o rabisco Tocou no meio Vai pintar mais um A trave saiu do lugar Tá parado o jogo Marcou o pênalti do Felipe Na cobrança Gilvão pra bola E Com sete a dois No placar E aí está Zero cronômetro Final de jogo Praia classificado Primeiro classificado Pra fase semifinal No segundo duelo Das quartas Partiu É jogo grande É quartas de final É decisão Vale uma vaga Na semifinal Da LNF O primeiro gol Do confronto Saiu na categoria Jaraguá se deu melhor No jogo de corpo E depois Na finalização 1 a 0 Ainda no primeiro tempo O empate Fernando Trindade Mandou esse foguete Pra rede 1 a 1 E aqui Aquele gol Pro goleirão rival Se revirar na cama Por boas noites Sem conseguir dormir Pedrinho mandou Pra cima do defensor E a sorte contou a favor 2 a 1 E fim de primeira parcial Na segunda metade do jogo O terceiro gol De Jaraguá Foi marcado Com apenas 1 minuto Juan aproveitou a jogada E marcou 3 a 1 E ainda sobrou tempo Pra esse golaço Você piscou E o Juan Ampliou o placar E fez a festa 4 a 1 Jaraguá Faltando pouco mais De um minuto Carlos Barbosa Diminuiu com o Renatinho Mas no fim O Jaraguá vence O Carlos Barbosa Por 4 a 2 Vence duas vezes As quartas de final E chega a mais uma Semifinal de LNF Pros lados de Joinville E o carrasco dos joseenses O Moarama Não faltou emoção E nem gols Quem abriu o placar Foi o Jack Lateral E Robinho Chutou o cruzado Restando 1 e 30 No marcador Lucas Farias Chutou embaixo Das pernas do goleiro Matheus E empatou 1 a 1 E fim de primeiro tempo Com a bola rolando Na segunda parcial O Jack ampliou Nessa falha Do goleirão rival Hernani cabeceou A bola beijou A trave E entrou Só que o empate Veio rápido Caio Henrique Aproveitou a bola Trabalhada E deixou defesa E goleiro Na dúvida 2 a 2 E aí Falha de Matheus Que se complicou Com a bola Que deu esse presente Pra Macau virar 3 a 1 O Moarama Restando pouco mais De 1 minuto O gol da classificação Com o goleiro linha Em quadra Lucas Farias Aproveitou o gol Aberto dos rivais E mandou esse Toquinho pra rede 4 a 2 O Moarama Mas pera lá Que o Jack Não ia vender Barato o duelo Restando 38 segundos Lucas diminuiu Na insistência 4 a 3 E foi com esse placar O Moarama Está na semifinal Pra Pato e São Lourenço O placar mais magrinho Quem abriu o marcador Foi o Pato Contra-ataque rápido 3 contra 1 E Tom marcou 1 a 0 Ainda na primeira metade Do jogo Os rivais empataram Nessa tabela Leozinho fez o dele 1 a 1 Aliás A parada foi mesmo Definida no primeiro tempo Restando pouco mais De um minuto Zé Marques Aproveitou a jogadaça De Tom E mandou pra rede 2 a 1 Persistindo o placar Na segunda parcial O resultado Foi esse Parabéns aos semifinalistas Intervalo Já já tem mais Os donos da bola Em um dos principais mercados do Brasil Na região metropolitana do interior do estado de São Paulo Está localizado o maior complexo de mídia Com três emissoras de rádio Líderes em seus segmentos E a TV Band Vale Além de um portal TV Band Vale Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país Está presente em nossa região Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira E litoral norte do estado de São Paulo Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 E nas principais categorias do automobilismo Masterchef E muito mais A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão Com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia Mostrando o que acontece em nossa região Com muita interação com os telespectadores E dando voz à população A Rádio Band Vale FM com seu sinal em 102,9 Tem a maior cobertura do interior de São Paulo Ao todo são 65 cidades Atingindo mais de 3 milhões de pessoas E 450 quilômetros de estrada Bom gosto musical Conteúdo diferenciado Informações precisas E jornalismo qualificado A Rádio que é referência em sertanejo Em músicas românticas Tem a comunicação mais simpática do Brasil Líder absoluta em audiência há 16 anos Atingindo mais de 220 mil ouvintes Muito mais jovem e super atual Uma marca forte com atributos diferenciados E conectada nas novas tecnologias Principalmente com você É aqui que acontecem os grandes shows da região No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale E ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo Acesse bandvale.com Tudo num só lugar O portal de notícias que mais cresce na região Tem em seu DNA forte cobertura regional Com especialistas em entretenimento O núcleo de eventos do grupo Band Vale Organiza e promove os mais variados tipos de ações Shows e projetos especiais Oferecendo ao mercado opções diferenciadas De patrocínio e projeção de marcas e produtos E ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade As emissoras funcionam 24 horas por dia Transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região E além de uma estrutura física toda preparada Para produção de televisão e rádios Com tratamento acústico de excelência Possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP Os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens Para levar ao nosso telespectador a melhor experiência Somado a um conteúdo com melhoria contínua Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas De volta com os Donos da Bola Hoje quinta-feira e toda quinta-feira Presença ilustre nesse programa É o nosso querido Porquinho Davinar que vem pra cá Sempre animado, sempre no gás Porquinho, a gente sabe que você sempre traz um golaço da rodada Só que essa semana um time fez história O famoso voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído E aqui na redação nós temos muitos santistas, né Porquinho? E aí, qual é o gol, Lucas Bezekar? Gol do Otero, bota na tela aí, diretor Que golaço, que belo escolha Esse jogo eu assisti inteiro O Otero tinha tentado uma antes Igualzinha, o goleiro defendeu Mas na segunda não teve jeito Esse golaço de falta Você é infalível Você é o melhor, Porquinho Porquinho manda bem demais E por isso está sempre aqui no nosso programa Nossa parceiraça, a Vinac Mais de 45 anos de história 100 mil sonhos realizados E é uma empresa que apoia de verdade o esporte da nossa região Não traz só golaços no esporte Mas também na vida E se você quer realizar o seu sonho Vem já com a Vinac Vem já com um pouquinho, né Lucas? Exatamente Não perca tempo, então, e passe na Vinac Porquinho, quinta que vem eu te espero de novo E não pode ser um gol menos do que esse aí Porque você foi fenomenal dessa vez Valeu, Porquinho Olha, estou assim hoje de azul Para a gente falar sobre o Esporte Clube Taubaté Uma resenha com o presidente Hélio Marcondes Para entender agora qual o planejamento Para dois de 2025 É, o investimento Ele é menor Levando em consideração que esse ano Nós tivemos que ter um alto investimento no estádio E também no gramado E esse ano também nós investimos muito Nas nossas categorias de base No sub-20 Que foi o único time que passou da região Para a segunda fase No Campeonato Paulista Nós investimos mais Trouxemos de 8 a 10 contratações Na categoria de base Esse ano nós tivemos um investimento no gramado Muito grande Como também tivemos um investimento No gramado No gramado e na arquibancada Esse ano nós temos algum investimento em fazer Tanto na arquibancada quanto no gramado Mas é ínfimo Perto do que a gente tinha Que nós já gastamos no ano passado E isso Acabou prejudicando O time O nosso orçamento Mas não tinha outra forma Ou fazia a reforma Tanto no gramado Quanto na arquibancada Ou a gente ia ter que jogar fora De tal batalha A gente optou em fazer E esse ano vai ser muito mais Digamos que tranquilo É, o Joaquinzão Nós temos 6 laudos Que são renováveis todo ano E esse último laudo Da infraestrutura da federação Ele venceu já faz alguns meses Só que nós não tínhamos Campeonatos profissionais Apenas o campeonato feminino Que é um campeonato amador Da AD Futebol feminino Como também Do futebol amador da cidade Então nós resolvemos esperar Agora até o final do ano Onde vencem mais 2 laudos Que a gente vai renovar Para poder ter a Copa São Paulo E o campeonato amador da Série A2 Todo ano é a mesma coisa Esse daí já é de conhecimento de todos E eu acredito que vai ser Muito mais fácil Que dos outros anos Porque nós acabamos de reformar A arquibancada que estava caída E melhoramos E muito Fizemos muro de arrimos Das duas outras arquibancadas Que estavam preocupantes Então eu acredito que não vai ter Nenhum problema Nosso torcedor pode ficar Despreocupado Que vai dar tudo certo É, o Alberto Ele já foi jogador Do Esporte Clube Talbaté Já foi treinador De algumas passagens Ele conhece o clube E a gente optou De trazer um jogador Que já foi jogador E treinador Conhecendo o clube E também nos últimos 10 anos Ele só foi treinador De Série A2 Conseguiu alguns acessos Levou alguns times Da semifinal De campeonato Da Série A2 Tendo bons E ruins orçamentos Então a gente Optou de trazer Alguém que já conhece A casa Safer é o futuro Mas no exato momento A gente Não tem muito o que falar Não temos notícias novas Por enquanto O Talbaté Está estudando Vendo a melhor possibilidade Mas ainda não temos nada A declarar Bom, está aí as palavras Do presidente Ele disse que investiu Na base E vai precisar mesmo Usar muitos jogadores Da base Até porque A verba do Talbaté Para o Paulista É limitada Não é uma super verba Um dos grandes times Da competição Em questões financeiras Então se a base Foi bem ano passado Vai ter também A copinha E antes Dá para avaliar Bem os jogadores Como vai estar o desempenho Para poder aproveitar E quem sabe Sujou alguma joia nova No Talbaté O Alberto Félix Vai ter que estar de olho Para trazer esses talentos Também para a Série A2 Intervalo Já já tem mais Os Donos da Bota Em um dos principais mercados Do Brasil Na região metropolitana Do interior do estado De São Paulo Está localizado O maior complexo de mídia Com três emissoras de rádio Líderes em seus segmentos E a TV Band Vale Além de um portal TV Band Vale Uma das maiores E mais tradicionais Redes de TV aberta Do nosso país Está presente Em nossa região Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira E litoral norte Do estado de São Paulo Hoje conta Com os maiores nomes E eventos Da televisão brasileira Sérgio Maurício E Reginaldo Leme Na Fórmula 1 E nas principais Categorias do automobilismo Masterchef E muito mais A TV Band Vale Leva até você As notícias com agilidade E em primeira mão Com cinco horas e meia De programação Ao vivo por dia Mostrando o que acontece Em nossa região Com muita interação Com os telespectadores E dando voz A população A rádio Band Vale FM Com seu sinal Em 102,9 Tem a maior cobertura Do interior de São Paulo Ao todo São 65 cidades Atingindo mais de Três milhões De pessoas E 450 quilômetros De estrada Bom gosto musical Conteúdo diferenciado Informações precisas E jornalismo qualificado A rádio que é referência Em sertanejo E músicas românticas Tem a comunicação Mais simpática do Brasil Líder absoluta Em audiência Há 16 anos Atingindo mais de 220 mil ouvintes Muito mais jovem E super atual Uma marca forte Com atributos diferenciados E conectada Nas novas tecnologias Principalmente com você É aqui que acontecem Os grandes shows da região Acessando o portal BandVale.com No portal você pode Acompanhar a programação Da TV Band Vale E ouvir ao vivo Todas as rádios Do nosso grupo Acesse BandVale.com Tudo num só lugar O portal de notícias Que mais cresce na região Tem em seu DNA Forte cobertura regional Com especialistas Em entretenimento O núcleo de eventos Do grupo Band Vale Organiza e promove Os mais variados Tipos de ações Shows e projetos especiais Oferecendo ao mercado Opções diferenciadas De patrocínio E projeção de marcas E produtos E ao público Cultura, lazer Descontração E sustentabilidade As emissoras Funcionam 24 horas por dia Transmitindo direto De um dos principais Shopping Centers Da região E além de uma estrutura Física toda preparada Para produção de televisão E rádios Com tratamento acústico De excelência Possuímos um sistema De áudio Com protocolos sobre IP Os mais modernos Equipamentos de edição E exibição de sons E imagens Para levar ao nosso Telespectador A melhor experiência Somado a um conteúdo Com melhoria contínua Contamos também Com uma laje técnica Composta por antenas Parabólicas De recepção E transmissão De sinais Via satélite Grupo gerador De energia de alta potência Além de no breaks Que garantem estabilidade De energia elétrica Com monitoramento 24 horas De volta com os donos da bola E essa semana Semana de data FIFA Eliminatórias da Copa do Mundo E hoje tem Brasil em campo Frente a Venezuela Às 6 E aí 6 horas O nosso querido treinador Dorival Diz que vai repetir A mesma escalação Que ele já ia Que ele fez Nos 4x0 Frente ao Peru Só tem uma mudança E o Vini Júnior Voltou Que estava machucado O Rodrigo Está machucado Então não foi convocado Mas ele vai manter Vou até falar A escalação Que está aqui Ederson Vanderson Marquinhos Gabriel Magalhães E Abner Bruno Guimarães Gerson E Rafinha Vini Júnior Savinho E Igor Jesus O Gerson Ele vai manter Muitas pessoas Questionando Porque é o Paquetá E o Gerson E não o Paquetá Mas ele disse Que o Gerson Vem numa melhor fase Apesar de o Paquetá Está bem também Mas vem numa melhor fase E ele quis manter Para repetir O mesmo elenco Que ganhou de 4x0 Lá Aquela velha máxima O time que está mexendo Não mexe O time que está ganhando Não se mexe Olha Para quem estava embalado Depois do título Da Copa do Brasil Atuação de gala Do Flamengo E também um galo Na disputa da final Ontem Fechando a rodada Do Brasileirão Joguinho xoxinho Ainda um pênalti perdido Por Davi Luiz Poderia ter sido 1x0 Mas esse jogo aqui Deu o tom do time Que já precisa Daquele descanso Né Lucas Aquela reta final Exatamente O Atlético Foi um time um pouco Mais retrancado Apesar de estar jogando No Rio de Janeiro Ali Teve bola na trave Teve bastante ataque Até do Flamengo Mas o Mais uma vez O goleirão do Atlético Salvando ali A casa do Atlético Mas dessa vez O 0x0 Conseguiu segurar O placar Mesmo jogando Fora de casa do Atlético Mas o Flamengo Campeão Estava mais tranquilo O destaque Foi o Gabigol Que foi na beira do campo Lá Não entrou para o jogo Mas a torcida Também não falou muito O nome dele Passou meio despercebido É isso Vamos falar então Com uma flamenguista De Flamengo Para flamenguista Fernanda Belo Muito boa tarde Para você Ótimo jornal Amanhã a gente se encontra Fê Tchau tchau Amanhã é sexto Amanhã é sexto A gente já está aqui No quintal Pezinha ali no feriado Pré-feriado É a gente vai estar aqui Mas é o clima Já fica aquela energia Diferente Tchau gente Até amanhã Tchau